E aí, tudo boa? Tudo bem, meus amores? O dia das mães está se aproximando e eu andei pensando, tem dois tipos de mãe, né? Tem aquela mãe que gosta de receber o presente pra casa gosta de ver tudo bem, arrumadinho e tem aquela mãe que gosta de ganhar presente pra si pra o seu uso pessoal eu sou esse segundo tipo de mãe me conta aqui embaixo, que tipo de presente você gosta de ganhar nessa data? então, pensando nisso, eu vou fazer nesse vídeo um barrado de toalha, todo em pedraria aqui no canal eu já fiz outros modelos que eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo deixa o like, comenta, compartilha tudo isso é muito importante pro crescimento do canal se você quer ter outras ideias de presente dá uma passadinha no meu Instagram lá vai ter esse modelinho de tiarinha que ficou um charme a lista de todos os materiais fica aqui abaixo do vídeo na descrição se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui focha, me marca, usa a hashtag madá, aprendi com você agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar pra começar esse barrado eu vou precisar encontrar o meio então eu dobrei a toalha ao meio e marquei aqui com a caneta em gel agora eu posiciono a régua e vou marcar de 1 e 1 centímetro vou fazer toda essa marcação para um lado depois fazer pro outro cortei um pedaço de linha passei as duas pontas pela agulha e no final se formou essa argolinha eu vou vir aqui na marcação central da minha toalha e vou bem aqui abaixo que é pra esconder vou dar um pequeno pontinho tá aqui a argolinha eu passo a minha agulha por dentro e puxo agora eu dou mais um pequeno pontinho e vou girar a minha linha em volta da agulha duas vezes puxo vou dar um pontinho aqui pra cima pra começar o bordado veja que o nozinho fica bem escondidinho aqui embaixo pra começar eu vou colocar uma pérola de número 4 uma 6 uma 4 uma 6 uma 6 6 eu vou intercalar 6 vezes esses materiais uma 4 e uma 6 vai ficar assim 6 pérolas de número 6 e observe que eu comecei e finalizei com pérola de número 4 agora eu vou colocar uma 6 uma 4 e uma 6 que eu vou precisar entrar aqui tá aqui o material uma 6 uma 4 e uma 6 eu puxo pra linha agora eu vou contar 3 pérolas de número 4 uma duas três eu vou entrar aqui ó de baixo pra cima apenas nessa terceira pérola aqui de baixo pra cima de número 4 puxo puxo fica assim ó eu vou repetir o mesmo processo uma 6 uma 4 e uma 6 tá aqui o material 6, 4 e 6 puxo pra minha linha aqui eu vou pular uma eu pulo uma e entro de baixo pra cima na próxima puxo vai ficar assim ó uma duas florzinhas e eu vou repetir 6, 4, 6 tá aqui o material eu vou pular uma 4 e vou entrar na próxima que no caso aqui é a última entro de baixo pra cima e vai ficar assim ó uma, duas, três argolinhas eu agora vou entrar com a minha agulha e vou vir aqui pra próxima marcação sair na próxima marcação a minha linha está saindo aqui e agora eu vou precisar de uma 4 e de uma 6 porque eu vou entrar aqui ó nessa primeira pérola de número 4 passo por dentro dela agora eu passo de cima pra baixo fica assim e eu volto a repetir aquele material do começo uma 6 uma 4 e uma 6 pra passar aqui tá aqui o material a minha linha está saindo dessa pérola eu pulo uma e venho pra próxima pode observar que a partir daqui aqui a gente vai passar ela fica mais puxadinha pra fora puxo fica assim e vou repetir tá aqui o material vou passar nessa daqui de cima pra baixo e puxo vai ficar assim a minha linha está saindo aqui agora eu vou precisar fazer a voltinha pra subir então eu vou precisar de 3 pérolas de número 6 intercalada com 2 de número 4 puxo esse material pra linha e vou vir pra aqui ó pra essa pérola de número 4 aqui de cima lembra que eu falei que essa que a gente vai passar agora ela fica mais puxadinha pra fora então eu passo por dentro dela de baixo pra cima a minha linha está saindo aqui dessa pérola de número 4 e a partir daqui nós vamos começar a fazer o desenho então eu vou colocar na minha agulha uma pérola branca uma 4 e uma vermelha de número 6 puxo pra linha vou fazer o mesmo processo vou pular uma de número 4 e entrar na próxima aqui eu vou colocar uma vermelha 6 uma 4 e uma pérola 6 vou pular uma de número 4 e entrar nessa daqui de cima vai ficar assim eu vou entrar com a minha agulha com a minha agulha aqui e jogar pro outro furo pra próxima marcação aqui aqui no topo eu vou precisar de uma 4 e uma 6 vermelha vou passar nessa de número 4 aqui de cima pra baixo e vou puxar coloco duas 6 intercalada com uma 4 vou pular uma 4 aqui e passar na próxima agora eu coloquei uma vermelha 6 uma 4 e uma 6 pérola pulo aqui uma de número 4 e entro na próxima vai ficar assim agora eu vou precisar colocar os materiais pra dar a volta eu coloco na agulha duas pérolas brancas intercalada por uma de número 4 depois coloco uma 4 e uma vermelha eu puxo tudo pra linha vou vir aqui ó a minha linha está saindo dessa pérola de número 4 e eu vou passar por dentro dessa de baixo pra cima coloquei duas 6 intercalada por uma 4 vermelha puxo pra linha a minha linha está saindo aqui eu pulo uma 4 e entro na próxima puxo vai ficar assim repito mais uma sequência com pérolas vermelhas vou pro lado número 4 e vir para o topo passo por dentro da primeira puxo e fica assim e eu vou jogar a minha agulha pra próxima marcação aqui no topo eu começo colocando uma 4 e uma 6 na cor pérola passo aqui por dentro dessa primeira pérola de número 4 de cima pra baixo e a partir daqui eu venho até o final só com pérolas vermelhas coloquei coloquei uma sequência de 3 pérolas número 6 intercalada pela 4 todas na cor vermelha puxo pra linha e vou entrar aqui nessa pérola de número 4 que está saindo aqui pro lado puxo tá aqui uma 6 4 e 6 passo nessa pérola 4 seguinte a minha lista saindo aqui e pra chegar aqui em cima eu coloquei uma vermelha 6 e uma 6 branca intercalada por uma 4 puxo pra linha passo aqui de baixo pra cima nessa última pérola de número 4 coloco uma 4 e uma 6 na minha agulha vermelha passo aqui de cima pra baixo nessa próxima pérola de número 4 coloco mais uma sequência de 6 4 e 6 vermelha passo aqui na próxima mais uma sequência de 6 4 e 6 passo aqui na próxima pra fazer esse final aqui ó que a gente já tem a pontinha do coração eu volto com a sequência de pérola branca 3 6 intercalada por 2 4 puxo venho aqui pra de número 4 passo de baixo pra cima por dentro dela aqui eu volto com a sequência vermelha passo a minha agulha aqui por dentro da 4 mais uma sequência vermelha e eu passo por dentro dessa última pérola de número 4 aqui em cima eu coloco uma 4 e uma 6 branca passo aqui por dentro dessa 4 aqui eu volto pra sequência vermelha tá aqui passo a minha agulha aqui na 4 veja que o coração já tá formado então a partir daqui eu volto com o material branco e vou repetir essa carreira aqui do começo essas duas que eu fiz descendo e subindo pra fazer o próximo coração agora é só repetir o processo vim fazendo até a minha linha acabar e vou arrematar ela já está saindo aqui do topo dessa pérola do número 4 eu vou dar um pequeno pontinho aqui pra baixo da pérola que eu vou esconder o nozinho aqui embaixo puxo pra deixar tudo bem apertadinho aí dou um pequeno pontinho e passo a minha linha em volta da agulha vou dar só um nozinho agora que é pra firmar bem puxo e dou mais um pontinho aí agora eu giro duas vezes em volta da agulha puxo entro com a minha agulha aqui embaixo jogo pra cima pro nozinho ficar bem firme corto o excesso da linha e fica assim o nozinho bem escondidinho embaixo da pérola pra continuar o bordado é bem simples eu vou dar aqui o mesmo arremate que eu dei lá no começo e continuar o processo passando por dentro dessa próxima pérola pra fazer pra esse lado o processo é o mesmo a gente só vai trabalhar vindo pra essa direção eu já dei um arremate aqui e já coloquei o meu material na agulha que é a pérola de número 4 e a de número 6 eu venho e passo aqui de cima pra baixo nessa 4 coloquei 2 e 6 intercalada por uma 4 venho aqui na próxima de número 4 passo de cima pra baixo por dentro dela e assim eu vou fazendo pro lado de cá porque eu decidi fazer isso porque eu queria que os corações ficassem bem centralizados a mesma quantidade que ficasse pro lado direito ficasse para o lado esquerdo então a melhor forma que eu encontrei de fazer esse processo foi começar pelo meio se você tiver uma outra forma deixa aqui nos comentários que eu quero saber o resultado é esse mas ele ficou um pouco franzido aí eu vou mostrar o teste que eu fiz pra vocês aqui no teste eu coloquei 1,5 cm só que daí franziu o tecido então quando eu vim pra toalha eu coloquei 1 cm e daí franziu o bico então eu acho que a medida que de um espaço pra outro deve variar entre 1,2 a 1,3 centímetros eu acho que com essa medida vai ficar mais esticadinho mas mesmo assim eu ainda amei o resultado e eu espero muito que vocês também tenham gostado eu espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo